Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Lara aqui do Orquidário Ibanez e NPK Fertilizantes. Pessoal, quero mostrar a situação desta orquídea, tá? É um belíssimo exemplar de um híbrido, tá? Chegou para nós aqui na estufa, vindo de um outro parceiro nosso aí. Pessoal, olha a situação da planta, tá? Essa planta aqui precisa replantar urgente, né? O substrato dela deve estar super ácido, deve estar super ácido. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é nem a questão do substrato aqui nesse vídeo. O que eu quero mostrar para vocês é a ausência do nutriente, pessoal. Vocês estão vendo essas folhas enroladas? Ó, olha a situação disso. E não é uma ou outra não, são todas as folhas enroladas. Isso aqui é nítido, a ausência de nutriente nessa planta, tá? Provavelmente essa planta já entrou aí num estado de dormência, de dormência. Aonde ela não vai emitir novos bulbos, aonde ela não vai mais enraizar assim que tirar daqui, né? Porque pela ausência enorme de nutrientes, tá? A ausência do cálcio causa isso daqui, ó. Mas não é só do cálcio, não. Molibdênio, o ferro, o zinco, o boro, o manganês, causa tudo isso aqui, tá? Esse enrolamento aqui, ó. Uma planta dessa aqui não consegue nem florir, né? De tão desnutrida que ela está. Então, o que eu recomendo aqui, nesse caso? Jamais cortar a planta, tá? Eu recomendo tirar a planta do vaso, colocar um substrato novo e entrar com os nutrientes, né? O que eu falo de nutriente para essa planta? O calbite, o B&G, o Ciacrop e o Rotex para enraizar. E não só esses aí do ciclo de adubação, né? Entrar com o produto um pouco mais forte nessa planta, para que ela saia desse estado de dormência o quanto antes. E é o produto que eu quero mostrar hoje para vocês, o Fertiplex. Pessoal, esse produto aqui, tá? Ele é usado nas agriculturas, aonde as plantações, tá? Entra no estado de dormência. O que que seria esse estado de dormência? Pessoal, esse estado de dormência seria o seguinte. Quando a planta não brota, quando a planta não enraíza, quando a planta não tem novos pseudobubos, a planta ela fica estagnada. Ela não, por mais que você adube a planta, ela não acontece nada com ela, tá? Esse produto, ele tira a planta desse estado de dormência, tá? Esse estado de dormência é pela ausência de nutriente, é por replantio mal feito, por corte de raízes, que eu vivo falando para vocês, não cortam raízes, né? Fatores climáticos também, quando uma região, ela tem uma geada muito forte, tá? Então, a planta, ela tende a entrar no estado de dormência. E aí, a planta fica estagnada. A planta não brota, não enraíza, não tem bulbo, não tem nada. Muito menos floração, né? Nesse caso aqui, essa planta, ela tá com estresse muito grande de ausência de nutriente. Então, além da gente fazer a aplicação dos quatro componentes que eu falei para vocês, o calbite, que é o quelato de cálcio, tá? Tem que ser quelato, tá, pessoal? Que é o quelato de cálcio. O ciacrópe, que ele atua na reserva de água da planta, aqui nos pseudobubos, tá? Isso aqui é ausência de reserva de água. A planta, ela tá usando toda a reserva de água, por isso que os bulbos estão fininhos, enrugados, né? Então, ela tá usando toda a reserva de água. O B&G ou o Ferti Plus, que são os macronutrientes, o famoso NPK, o nitrogênio, fósforo e potássio. E o que sobra são os micronutrientes, o boro, o manganês, o ferro, o zinco, o cobalto, de extrema importância para o porte vegetativo da planta, tá? E, por último aí, no ciclo de adubação, o Rotex, né? Que o Rotex, ele ajuda no sistema radicular da planta. Lembrando que quando vocês usarem o Rotex no ciclo, pessoal, vocês não devem parar. Porque as raízes, elas têm um ciclo de vida. Cada bulbo, cada bulbo que nasce, vem uma raiz. Cada bulbo que nasce, tem uma raiz, certo? Quando um bulbo seca e morre, consequentemente, aquela raiz também já foi utilizada, né? Pela planta, já fez o seu papel de absorver os nutrientes e ela vai secar também, tá? Por isso, o uso contínuo aí do Rotex. Vou mostrar outra aqui para vocês, ó, olha aqui, folhas enrugadas, tá? Isso aqui é falta de nutriente também, ó, folha amarela. Lembra que a gente falou aí sobre as folhas amarelas, né? Ó, abortamento de folha, ausência de cálcio. Olha como essa planta está fraca. Olha, ela quase não tem folhas, né? Olha os bulbos, olha a situação dos bulbos. Magrinhos, sem reserva de água, né? Então, pessoal, aquele produto ali, tá? Fertiplex. Ele ajuda a tirar a planta do estado de dormência. Aonde vocês encontram esse produto? No site do Orquidário Ibanez e no NPK Fertilizante, tá? A gente tem esse produto no frasco de um litro. Aqui você usa 5 ml por litro de água, tá? Dentro do ciclo de adubação, tá certo? Naqueles quatro produtos que eu te falei. Aí você entra por último com esse produto aí, tá? Pra ajudar a planta a se recuperar e sair desse estado de dormência. Olha a situação dessa. Ó, né? Então, a planta aqui precisa, ó, isso aqui, gente, falta de nutriente, falta do cálcio. Arracha a folha, a folha arracha e fica preta. Olha aqui, ó, isso aqui é ausência de cálcio, tá? E é nítido a ausência do nutriente na planta. A planta começou a enrolar a folha, você pode saber que é ausência de nutriente. Tá bom, pessoal? Então, tá aí, ó, Fertiplex. Um produto usado para tirar a planta do estado de dormência, tá? Gente, até mais. Obrigada.